Fala pessoal do YouTube, galera do Facebook e a galera que acompanha o canal do Beto Brasil aqui pela internet Tudo bem com vocês? Beleza? Então tá bom então Muito obrigado por estar assistindo aí, muito obrigado por estar acompanhando o meu canal Por ter assistido todos os vídeos ali da série que eu fiz, na viagem que eu fiz para o Nordeste Valeu aí por vocês terem acompanhado, pela galera que está curtindo lá, está comentando Eu fiz os vídeos lá para poder, além de mostrar um pouco da minha viagem Também para poder estar trazendo aí notícias do Nordeste, imagens do Nordeste Para quem está longe, para quem é do Nordeste e não pode ir lá por algum motivo Então eu trouxe algumas imagens para poder mostrar para vocês Está aí no meu canal, quem não viu ainda dá uma pesquisada aí, tá bom? São os vídeos mais recentes, beleza? Então galera, mandar um abraço de começar o vídeo aqui Eu quero mandar um abraço aqui para alguns dos que comentam aqui no meu canal Eu posso não ter tempo para falar de todos, mas eu quero falar de alguns aqui Eu estou com a lista no computador, estou aberto aqui em algumas mensagens aqui Eu vou falar alguns nomes aqui, mas eu quero agradecer a todos que acompanham o meu canal, tá bom? E que todos aí estão aqui no meu coração aqui, né? Todos os que acompanham, todos os inscritos, todas as pessoas que não são inscritos Mas que acompanham, que digitam lá, né? Mensagem, deixam mensagem Eu quero agradecer a todos e que Deus, né? Papai do Céu, possa abençoar aí cada um de vocês aí Grandemente, tá bom? Então vamos lá, mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Alex Diniz, né? Que está sempre acompanhando o meu canal, né? Sempre comentando, sempre discutindo aí, né? Coisas relacionadas aos vídeos Alex Diniz, um abraço para você, tá bom? Que Deus abençoe você Também quero agradecer aqui, Família Galvão Ele também acompanha o meu canal, deixa algumas mensagens Família Galvão, um grande abraço para você É o nome do canal, beleza, gente? Eu estou falando aqui o nome que está no perfil do canal, tá bom? Pode ser que seja apelido, seja o nome mesmo Eu não sei, é o nome que está no perfil aqui do canal Eu vou falando e sinta-se abraçado aí pelo Beto Brasil, beleza? Abraço para você, Família Galvão Também aqui, JLS Guinchos JLS Guinchos, um abraço para você Tenha começado a acompanhar os meus vídeos aí agora Um abraço para você, sinta-se abraçado também Que Deus abençoe a sua vida aí, beleza? Eu estou olhando para cá porque eu estou olhando a lista aqui De alguns nomes aqui, beleza? Daniel Ferreira, grande abraço para você, Daniel Ferreira Tem comentado bastante aí no meu canal Comentado bastante aí nos meus vídeos, beleza? Daniel Ferreira, um grande abraço para você E Deus abençoe, tá bom? Também aqui, nossa, esse aqui é parceirão, rapaz Esse aqui é parceirão, manda um abraço para ele aí Federal.com Federal.com É só você digitar aí, ó, com letra minúscula, tá bom? Federal.com, né? Escrito mesmo Ponto P-O-N-T-O Tá bom? É ponto com É o nosso amigo ali que tem ali o famoso azulão Trabalha com frete Então a galera que curte frete aí, ó, quer saber a respeito de preço Quer saber a respeito de preço de frete Como fazer frete e tal Onde pegar e tal Como começar Meu amigo federal.com Separado, né? Ponto com Para vocês entenderem Grande abraço para você aí Então, dá uma acessada no canal dele aí, galera Tem altos vídeos bacanas aí que falam sobre frete Assim como nosso amigo também, Cristiano, né? O Cristiano também trabalha com frete, né? Ali do vlog Oito Rodas Dá uma acessada no canal dele Eu creio que todo mundo conhece ali o canal dele O vlog Oito Rodas do Cristiano Grande abraço para você, Cristiano Deus abençoe E o nosso amigo Edson Batista Abraço para você também, Edson Batista Tá sempre acompanhando Sempre comentando aí nos nossos vídeos Também o quarto eixo Caçamba CWB Abraço para você, meu irmão Que Deus abençoe aí Nas suas viagens aí Trabalha com frete aí Tem uma caçamba quatro eixo também Eu creio que a maioria aqui conhece aí O canal do quarto eixo Caçamba CWB Abraço para você aí Tem grandes vídeos Vídeos muito interessantes aí também O nosso amigo Só dá uma olhada aí no canal dele Vocês vão gostar bastante Quem gosta de caçamba Quem gosta aí do chapéu virado Tá aí Um grande parceiro aí Que traz vídeos bons também Yuri James Yuri James Esse é o nome do perfil Yuri Yuri James Abraço para você, Yuri E Deus abençoe aí Também quero mandar aqui Para o Celso Bro Grande abraço Celso Bro Acompanhe nosso canal É um grande parceiro também Celso Bro Tem aí o canal bacana também Abraço para você Está sempre comentando Nossos vídeos Que Deus abençoe a sua vida Beleza? Que Deus possa te dar Grandes bênçãos No decorrer da sua vida Tá bom? Tem aí também O nosso amigo Domingos Sidney Sidney Domingos Sidney Sidney Um grande abraço para você Que Deus abençoe aí A sua jornada Que você possa realizar Todos os seus sonhos Todos os seus objetivos Beleza? Está aí na luta Está aprendendo cada vez mais A respeito de caminhões E que Deus possa abençoar você Que você possa chegar No seu objetivo Beleza? Grande abraço aí Domingos Sidney Sidney É o nome que está ali No canal dele Beleza? Abração aí também Para o Leandro França Leandro França Abraço para você Meu amigo Abraço aí para toda a galera Da GPA Que é o meu agrupamento Agrupamento GPA É uma galera massa aí Que reúne de todo o Brasil aí De todo o estado do Brasil aí Tem um, dois Ou às vezes até mais De cinco pessoas aí Em cada estado aí Tem crescido bastante O agrupamento GPA Muito obrigado a vocês Que compartilham Que ajudam aí No crescimento Do agrupamento GPA Beleza? Grande abraço aí para vocês Está bom? Da família GPA O nosso agrupamento Eu também convido vocês aí A conhecer o nosso agrupamento Gente aí de todo o Brasil Tá bom? É só procurar aí no Facebook aí Agrupamento GPA Que você vai Você vai Achar aí Tem uns outros GPA aí Mas o nosso é Playboys Alienados Tá bom? Grupo Playboys Alienados Beleza? Direção Vídeos Viagens QRM Minduim É isso aí Abraço para você aí também E que Deus possa abençoar aí Na sua jornada E abençoar seus objetivos Seus projetos de vida também Beleza? Grande abraço aí Galera É muita gente aqui Tá bom? É muita gente mesmo Eu queria poder Mandar abraço para todo mundo Eliseu Cabral Abraço para você Eliseu Cabral É muita gente aqui Tá? Mas Eu estou mandando abraço aqui De acordo com o que vai Aparecendo aqui Eliseu Cabral Elias Dias Gilção BR Gilção BR também O proprietário O capa 10 aí Da frota Gilção BR aí Com seu caminhão Sempre trazendo vídeos bacanas Trazendo aí Comentários bacanas Gilção BR Abração para você aí E grande parceiro Também tem sempre comentado Nos meus vídeos Gilção BR Grande abraço para você Beleza Gilção? É isso aí parceiro Vamos que vamos Galera Eu vou Eu quero agradecer em geral Porque é muito Depois eu vou fazer uma lista Para agradecer Nosso amigo Alex Schneider Schneider Caminhões Manda aí Esse alô especial para você Beleza Alex? Que Deus abençoe aí Grande parceiro aí também Tem ajudado na divulgação Do canal aqui Canal do Beto Brasil Schneider Caminhões Trazendo vídeos Tutoriais aí Super especiais Mostrando detalhes Dos caminhões Ele tem aí Vídeos detalhados De várias marcas De caminhões Beleza? Schneider Caminhões Abraço para você Alex Galera Um abraço em geral Para vocês aí Um abraço em geral Que Deus abençoe Cada um de vocês Que acompanha o nosso canal E que possa crescer Né? Possa vir cada vez mais Gente aí Gostar do nosso canal Para o nosso canal crescer Que possa vir mais informações Para mim poder estar gravando Que possa vir mais tutoriais Para mim estar gravando Que possa vir mais Dicas para estar passando Para vocês Tá bom? Eu estou sempre pesquisando Estou sempre em busca De novas dicas aí Novos vídeos Do meu alcance Porque eu não quero fazer Qualquer vídeo aí Só para poder Encher linguiça Para vocês ficarem Perdendo tempo Na frente do computador Assistindo Esperando uma coisa E quando na verdade Não é aquela coisa Que vocês queriam Então Eu sempre deixo Para gravar Vídeos que tenha Conteúdo O mínimo de conteúdo Para vocês poderem Não estar perdendo tempo Beleza? Então abraço aí Para toda a galera Aproveitando aí Eu fiz esse alô Esse abraço aí Para toda a galera Aí no começo Para poder Às vezes a gente deixa Para o final do vídeo E muitos não gostam Às vezes não gostam do vídeo Começa a assistir o vídeo E para na metade do vídeo E não escuta o alô Beleza? Então por isso Que eu mandei o alô Primeiramente aí E depois agora Vamos partir aí Para o conteúdo do vídeo Que para mim É bem interessante Está sendo bem comentado aí Durante a semana Está sendo o assunto Do momento aí Caminhões internacionais A questão de conforto Dos caminhões americanos Comparado com o conforto Dos caminhões brasileiros Então com o retorno aí Do nosso amigo Do vlog 18 rodas O nosso amigo Marco Teneré Do vlog 18 rodas aí Um abraço Para você Marcão Acompanhe todos os seus vídeos Acompanhe todos os seus vídeos A maioria Pelo menos A maioria dos seus vídeos Eu estou acompanhando Estou sempre comentando aí Você sabe disso Um abraço para você Está retornando ao emprego aí O antigo emprego aí Eu tive até questionando com ele Então ele disse que foi uma opção dele Retornar ao emprego antigo aí Na Daybreak Por questões óbvias né Que ele explica no canal dele lá E você não pode deixar de acompanhar aí O vlog 18 rodas Nosso amigo Marcão Teneré Seja bem vindo de novo aí Estamos aí aguardando a continuação Aí dos vídeos interessantes aí Da estrada aí Você que esteve aí Dando a volta ao mundo aí Postou altos vídeos bacanas Mas agora vai retornar aí Com os vídeos nas estradas Mostrando o caminhão E olha só que legal né Na Daybreak de novo Que Deus abençoe a sua nova jornada E que esse emprego Venha trazer novos vídeos bacanas Para a gente Novos conhecimentos Novas experiências aí Beleza? Então galera Com a volta do Marcão aí Eu tive vendo aí Que várias pessoas Começou a comentar A respeito de Comparar né Caminhões internacionais Com caminhões brasileiros A questão do conforto Igual eu falei Então é Eu comecei a questionar Com algumas pessoas Porque o Brasil Não tem esse conforto Tem a lei Que não pode Ter caminhão muito grande Aqui e tal Então eu estive pesquisando Algumas Alguns blogs Alguns lugares Alguns vídeos e tal Alguns comentários E resumidamente Eu entendi que As pessoas falam muito De conforto Nos Estados Unidos Os caminhões são grandões E tal Tem conforto Tem caminhão que parece uma casa Realmente Tem caminhão aí Que você encontra banheiro Dentro Eu já vi O Marco mesmo Do Vlog 18 Rodas Já mostrou Altos caminhões enormes Com banheiro dentro Com uma casa Com uma mini cozinha Então um espaço muito grande Uma pessoa pode deitar na cama Com beliche Tanto a cama normal Quanto o beliche Tudo grande Então O conforto é enorme O conforto ali É incomparado aqui com o Brasil É muito grande O conforto É muito bom os caminhões lá São caminhões pancada mesmo Caminhões de grande potência Além de tudo Muito barato Com relação aos carros do Brasil E já no Brasil Tem aí aquele conforto Tem muitos caminhões aí Que tem o conforto Na dirigibilidade Mas já Conforto na hora do descanso Não tem Então por que isso? Pessoas começaram a questionar E tal Por que as empresas brasileiras Não investem nessa questão aí? Eu achei um blog Vou até estar lendo aqui Um pouquinho Resumindo aqui Onde o cara Dá uma comparação Que tem sentido Essa comparação Que o rapaz faz aqui Ele tem sentido É o blog Deixa eu pegar o nome do blog aqui O blog do caminhão E do caminhoneiro É o nome do blog, tá? O blog do caminhão E do caminhoneiro Então ele faz esse comentário aqui Por que o Brasil Não possui caminhões bicudos Como os americanos? Bem Isso acontece por alguns fatores O primeiro deles É o tamanho das balanças do Brasil Que mal cabem Nossos caminhões caras chatas Direito Imagine o Kenwood Um Freemliner O Peterbilt Ou o Internacional E outros, né? O outro fator É que nos Estados Unidos Por exemplo A limitação de tamanho Refere-se Somente às carretas Enquanto os cavalos mecânicos Têm o comprimento ilimitado Por isso Às vezes O carreteiro norte-americano Parece que viaja num trailer Tal é esse espaço Que eles têm dentro da gabine, né? No Brasil A legislação permite Que os veículos Tenham no máximo 18,15 metros Medida que vai Do para-choque frontal Do cavalo mecânico Até o final da carreta Essa é a medida Permitida aqui no Brasil Então é um dos motivos Por causa das balanças Que são pequenas Eu não entendo essa questão Porque Por que eles não alongam as balanças? Por que eles não aumentam as balanças? E traz E permite E libera esse conforto Para os caminhonesos? É uma outra questão aí Mas é uma coisa Que fica em um ponto de interrogação Que eles poderiam trabalhar aí Em uma maneira De, sei lá De alongar essas balanças Não sei por que Que eles não fazem isso E para poder permitir aí Esse conforto Para dar esse conforto Aos caminhoneiros brasileiros Né? É saber Então É Uma pena Pois nós brasileiros Não temos nem espaço Para Deitar naqueles mini leitos Dos nossos caminhões Que custam Mais de 500 mil Enquanto nos Estados Unidos Se compra um W900 Por 10 mil Né? 10 mil dólares No caso Deve ser, né? Esse foi um comentário Resumido Que ele fez aqui De um dos porquês O Brasil não tem aí Esse conforto merecido Em nossos caminhões, né? Por que que eles não investem aí? Começa lá Do governo federal Onde tem a questão Da balança Que a balança Não suporta Caminhões grandes Não cabe E tal Tudo isso É aquela questão Que eu falei Por que que eles não Começam ali Investir ali Em aumentar Sei lá Se tem uma lei Que obriga A balança Ser pequena Os caminhões ser pequenos Por que que eles não Trabalham em cima disso E traz esse conforto Para nós A gente que trabalha A gente sabe Que a realidade é essa Uma pessoa Acima de 90 quilos Já fica incomodado Uma pessoa acima De 1 metro 1 metro 1 metro e 70 1 metro e 60 Já fica ali Meio que embolado Ali Dentro do caminhão Que tem ali Aquele conforto Na hora de dirigir Força bruta Tem tudo Mas no descanso Que é o merecido Do caminhoneiro Ele não tem conforto Ele fica ali Espremido Como se fosse Uma lata de sardinha Mas tem a cama Embaixo Tem o beliche Não sei o que Mas não tem nem como A pessoa se virar Não tem nem como A pessoa se deitar direito Se esticar Dar um espreguiçado Porque não cabe Entendeu? É muito pequeno Os caminhões brasileiros E um dos motivos É esse aí Talvez se o governo Federal do Brasil Revesse essas maneiras Essas leis Essas coisas Onde que coubesse Essa mudança Que pudesse Alongar os caminhões Porque lá nos Estados Unidos Está falando que Eles tem comprimento Máximo Para a carreta Já para o cavalo mecânico Não tem comprimento É ilimitado O cavalo mecânico É ilimitado Então por isso Que às vezes Você vê lá Aqueles caminhões Enormes Aqueles trailers Enormes Atrás da cabine Do caminhão Que tem a cabine Do caminhão E atrás da cabine É que vem os trailers Lá nos Estados Unidos É assim Então é uma coisa Que poderia ser pensada Trabalhada em cima Para poder trazer Esse conforto Para nós brasileiros Caminhoneiros Que trabalhando Nessa vida Tão difícil Que às vezes Você passa um mês Dois meses Fora de casa Tendo que dormir Em posto De qualquer maneira Às vezes Tem muitos caminhões Que nem tem Leito O cara dorme Igual eu fiz Uma viagem Em um caminhão Onde eu tive que Deitar Dormir Com as pernas Do banco Do motorista E o resto E o resto do corpo Para o banco Do passageiro Onde tinha O freio de mão No meio Então eu tinha Que engatar o carro Engatava a primeira Para marcha O câmbio Lá para frente E para o carro Ficar engatado Então eu soltava O freio de mão Onde ficava Aquele passo livre Essa é a grande Essa é a grande diferença E uma coisa Que poderia ser Pensada Para poder estar Ajudando a gente Porque não é fácil Você passar O maior tempo Na estrada Sem conforto Sem nenhum Tratamento digno E ainda ter que encarar Essa falta de conforto No caminhão Então é isso O nosso amigo Do diário de bode O caminhoneiro Ficou muito impressionado Com o freagliner Ele topou com o freagliner Então ele ficou Muito impressionado Com o tamanho Com o comprimento Do caminhão Realmente nós brasileiros Quando nos deparamos Com esses carros Você vê no vídeo É como ele falou Você vê num vídeo É diferente de você ver lá Pessoalmente É incrível É muito grande Eu também ainda não tive A oportunidade De ver pessoalmente Um carro desse Ali parado Para poder estar Entrando dentro E tal Mas Realmente é incrível É muito grande E pelo que o Marco O Marco do Vlog 18 Rodas Mostra ali É interessante também Então Essa grande impressão Que a gente tem Ali pessoalmente Que o Jair teve Realmente é incrível Deve ser emocionante Ver ali Saber E pensar Que você poderia Ter esse conforto E pensar Que você poderia Estar vivendo Esse conforto E é uma realidade Longa É uma realidade Muito longe De acontecer Aqui no Brasil Quase que não existe Essa possibilidade Existe e existe Mas é uma realidade Muito longa Isso aí para nós Brasileiros Então é isso aí galera Um abraço para vocês Que acompanharam esse vídeo Desculpe aí Algumas coisas Que eu falei Que não tem interesse Para você Mas que eu Creio que tem interesse Para outras pessoas Mas muito obrigado Para você Mesmo assim Ter continuado assistindo O vídeo Ter assistido o vídeo Até o final Tá bom Abraço para vocês Aí tudinho E é o que eu tinha Para falar Era isso Para comentar Era isso É porque está sendo Bastante comentado A respeito dos caminhões Dos Estados Unidos Então eu quis trazer Para vocês Alguns comentários E para poder Gerar mais comentários Se quiser comentar Pode comentar O que você acha A respeito também Do tamanho O que você acha Do que eu falei Aqui Se tem sentido Para você Se tem alguma coisa Que pode ser mudada Alguma coisa Que pode ser feita Pela lei Para poder trazer Esse conforto Comenta aí Fica à vontade Pode comentar Pode criticar Não tem problema não E o que eu falei Aqui Foi algumas coisas Que eu li Aqui Posso estar certo Posso estar errado Mas você aí Com a sua sabedoria Você pode estar Nos ajudando aí Comentando aqui No vídeo Aqui embaixo No vídeo Tá bom E assim como você Também pode estar Se inscrevendo No nosso canal Para poder estar Movimentando Para poder estar Enriquecendo nosso canal Aí Com seus comentários Então se inscreva No nosso canal Clique em gostei Se você gostou Tá bom Compartilhe Nosso canal Compartilhe Os nossos vídeos Que com certeza Eu vou estar Em busca De mais Tutoriais De mais Vídeos Aí para vocês Beleza Grande abraço Para vocês E fiquem com Deus E eu estou Devendo o vídeo Do HR O tutorial Do HR Da Hyundai Beleza Mas eu estou Ali em contato Com o cara O revendedor Lá da HR A gente vai combinar O horário certinho Para poder estar gravando E eu vou estar Trazendo para vocês O tutorial do HR Beleza Abraço para vocês Fiquem com Deus E para quem eu esqueci De mandar abraço Sinta-se abraçado A si mesmo Porque é muita gente Aqui O canal vai crescendo Então vai se tornando Cada vez mais complicado Para estar Lembrando nomes Mas sintam-se abraçado Pessoalmente Aqui pelo Beto Brasil Vocês estão tudo aqui No meu coração Beleza Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau